Suspensãozinha a olhos, hein? Douradinha. 15 segundos, galera. Vambora, galera, pro giro da MX2. Pro giro. Já vou mandar você lá com o Christian. Vai, 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 vai. Mas é que você tá afasado, irmão. Ele vem me xingar, já. Escuta, escuta, hein. Pro giro, pro giro, pro giro, pro giro. Essa foi a gente se emocionar. Cara, é o Fred ali em primeiro? É o Fred, acho, né? Ou é o Uruguai lá? Nem o que já que tá lá consegue ver quem é o primeiro. Fred. Lucas Duga tá em segundo. Fredinho é o primeiro. Pepe Bueno, terceiro. Um belo de um holy shot pro Fred, hein, galera. Leodorico em quarto. Gabriel Andrigo em quinto. Me empolguei. É o Gia Ramos, né, cara? O meu tá muito afasado. Nível CBM pro Gia aqui. Léo de Souza, sexto. Sétimo, Henrique Rênica. Já atualizei aqui, mas vou olhar pela tua tela e a gente vai falando. Renato Matos. O Dunca é segundo, já indo pra cima do... O Dunca já vai... Do... Olha lá, já passou. Já passou. O Dunca tá bem mais rápido que os meninos. Não, o Fred foi por dentro. Mas se tá tendo vantagem a 252 tempos contra os meninos a 4 tempos, já não sei. O Fred foi bem inteligente. Ele deu uma seguradinha no meio da curva só pro Dunca não conseguir cruzar ele. Dunca quase que sentiu, né? É, e o Fred, ele é um piloto muito bom, muito técnico, porém, às vezes, as largadas dele, eu acho que é o ponto que atrapalha ele. Então, quando você... Tem vários pilotos que você larga na frente, vamos dizer assim, você consegue imprimir um bom ritmo e não... Eu acho que na primeira bateria ele acabou caindo, ontem não conseguiu recuperar tão bem, mas hoje ele vai ficar um pouquinho mais difícil pro Dunca, que é um piloto que tá muito bem preparado e num bom equipamento e vai dar tudo até a última volta. E tem vontade, né? É, tem. É esforçado o Piazinha, né? É, uma parte da pista que o Dunca... Onde o Dunca passou o Souza na sexta-feira... Eu vi ele ali... Você chegou a ver os vídeos no Instagram da galera? Não. Mais pertinho? Cara, o Dunca acelera até o meio da curva. Ele não para de acelerar. O Léo Souza parado e... Quando o Dunca errou, o Pepe passou. Passou. E o Leodoricco colado, o menino. O Leodoricco. Olha o mais bonito do Leodoricco. 1.4 e 1.8 até o Leodoricco, do primeiro. Então tudo embora. Hoje a pista já é outra também, né? É, é outra pista. Igual que lá, todo mundo já quebrou o gelo. Já tá... Vamos dizer assim, já tá... Olha o Pepeu. Pepeu. Já tá... Já tá mais solto. Já sabe que precisava mudar na moto, entre outras coisas. Olha lá. O Dunca deu o X. Deu o X. Aham. A Pepezinha pedalou. Galera que tá em casa aí, se vocês querem que eu aumente o som da locução do Christian, manda mensagem no chat pra mim aí, se tá bom desse jeito, manda um ok aí. Avisa aí. Dá um joinha lá pra mim que eu já recebo a notificação aqui, se tá bom assim ou não. Vai falando comigo aí, por favor, pessoal. E o Pepeu não fez, vamos dizer assim, é um dos principais nomes, né? O ano passado ele e o Dunca disputaram até a última etapa e não teve um bom desempenho nas duas primeiras baterias. Hoje conseguiu largar bem. Vamos... É, já tá mais... É, hoje a gente tá vendo a briga, vamos dizer assim, do campeonato. Os três principais pilotos na frente aí. É. Será que o Barro não favoreceu a dois tempos ontem? Não, ontem a ontem ainda tava seco, né? Mas, é... Talvez na sexta, um pouco? Não sei. É que ela é um chão mais batido, mais liso. Acho que até prejudica um pouco, né? Talvez. É, alguém passou ali. Parece mais pesado. Vamos ver. Léo. Não, não, não. O... Tá o Fred Dunca com 0.4 atrás dele e o Pepe 1.5 atrás dele. Não deu certo aí, não tá funcionando aí? Tá, mas aqui tá com delay. Tá meio atrasado do Jean. Tá com 30 segundos de delay. Atualiza aí, Léo. Vou deixar atualizar de novo aqui. Os caras ali, ó. Sem o Christian. Tá bom assim, tá show de boa. Deixa o Jean aí, o Andrews, comentando. Deixa eu falar uma coisa com o Jean aqui. Jean, na situação do Fred, você preferia estar na frente ou em segundo pressionando? Porque eu lembro que o Suyan era muito bom em administrar isso, né? Teve até uma etapa que ele deixou o cara passar pra ir atrás e tal. O que que você se daria melhor? Qual a situação que você tá... Eu me dou melhor na situação de estar na frente, vamos dizer assim. Mas é... Tem tudo, tem até... Tipo, acho que tem tudo, tem a hora certa, vamos dizer. Chega uma hora no momento da prova que você faz conta. Nunca tá atacando, atacando, atacando. Chega uma hora que o Fred, cara, não aguento mais. Já, tipo, eu não sei onde que ele tá, onde que ele é mais rápido. Então, às vezes, vale a pena você trocar rapidinho e ir pra cima. Porque quando o cara conseguir te passar, você já tá cansado, você não consegue recuperar, não consegue imprimir mais aquele... Não consegue atacar ele de volta na... É, e você já perde o teu nível de concentração, o cansaço já tá em certo nível, ele vai aumentar um pouco mais. Olha lá o longo. Então... É, eu falo isso porque a prova é longa, né? Sim. Então, ficar brigando, assim, desde o início da prova é triste, né? Uhum. Tipo, igual a situação do Pepe. Pô, não tô conseguindo atacar, mas beleza, eu tô próximo. Eu tô vendo os caras. Então, os últimos cinco minutos que vai contar. É. É igual a gente fala, não adianta ser... O importante é ele passar na frente na última volta. Cara, e o Leodorico acompanhando os dois hoje, hein? Deu uma... Sim, sim. Tá acelerando legal hoje o Leodorico. No meu pensamento, na pergunta que o Andrews passou aí, ó, foi embora. Ó, o Duque. É, mas ele... Ah, acho que ele vai dar um... Foi embora, foi embora. É, não deu pro Fred dar o quê? É, isso aí a dois tempos tira uma vantagem. É. O meu pensamento é o seguinte, cara. Você desconcentra do que você tá pilotando e tem que ficar toda hora. Tipo, ele vai vir por aqui ou ele vai vir por aqui? A gente vai, tipo, meio que ficar fechando a porta e... É, você tem que manter... Na verdade, você tem que ser calmo. O pessoal fala... Tem que ser frio. É. Tem que ser muito, assim, tipo, calculista às vezes. É. É, então, já aconteceu lá fora, então o cara vem, passa, dá uma... A ver as linhas que ele faz, que ele precisa melhorar e vai embora. Ó, o Léo Souza também tá aparecendo no pelotão. O Souza já encostou, tá o I5 bem próximo. E o Leodorico atacando o PP ali, forte. É, o Leodorico, como tá correndo o Amador lá, então, essas primeiras voltas... No começo de prova ele vem muito bem, né? Mas é um piloto que com certeza vai aguentar os 30 minutos aí. Do Leodorico, só pra vocês falarem aí, do Leodorico pro PP tá 0.5. Um pouco de diferença. Não, já tá aparecendo na imagem aqui, ó. É, os dois bem juntos ali na imagem. Então, o PP agora já muda um pouco a situação, né? Pô, tô vendo os caras, mas eu não posso vacilar aqui. Mas eu não posso vacilar aqui. É, não posso vacilar. É, mas o Léo Souza tá na bota também ali. Eu sou o cara que preferia estar na situação do Léo Souza. Vendo tudo de frente. Que tá vivo atacando de trás. Sempre que eu largava mal, eu andava um pouco melhor. É, que você consegue arriscar... Vamos arriscar. Você começa a arriscar, pô, aqui por fora não é tão efetivo. Aqui por dentro não é tão efetivo. Então, você vai saber... Você vai saber, pô, dá pra ultrapassar aqui, ali. É, e ele tá mais sozinho, né? É, não tá recebendo a bota. Ele caiu lá, hein? Saiu, hein? Ih, o Leodorico. É o Leodorico, é. Leodorico. Suzuquinha deitou o cabelo. É, ele... Ele ficou com o pé preso embaixo ainda da moto. Puta, que foda. Acontece, acontece. Travou a bota ainda. Tá, agora travou a bota. É, são coisas que... É, de corrida, né? De corrida. É igual o Antônio falou. Ele foi com tudo, a linha de dentro, até não é tão... Não é mais rápida, perdeu o equilíbrio ali. Eu acho que ele atacou muito na frenagem. É. Aí ele já entrou, a frente limpando um pouquinho, aí já era. É igual, às vezes, o meu irmão falar. Falou, como eu via na curva, a moto tava escapando, aí você entortava o cara... O pescoço, o Jean entortou o pescoço e caiu, bicho. Cara, é certeza que você vai cair. O Jean entortou o pescoço e já era. E o legal, o Gordi tava falando, o Souza aí também já tá pressionando o PP. É. Então... Ontem o Souza já fez uma prova, assim, na... Na elite, né? Ele veio de trás, ele fez terceiro, né? É, ele passou o PP. Ele veio de trás, passando a galera e... É ele que tava tendo... Sempre que tava tendo problemas com o antebraço, né? Travando, ele fez a cirurgia. E a gente... Eu já fiz a cirurgia também pra destravar, não, pra soltar a capa do músculo. Então, agora é pra, vamos dizer assim, é pra ele não... Resolver o problema. Resolver o problema, é claro. Que não é a primeira, a segunda etapa que você... Ah, já resolveu o problema, mas já é pra se sentir melhor. Porque a gente fala, ah, não, fez a cirurgia, nunca mais vai travar meu braço. Cara, é muito psicológico. Sim. Mas se você não tá com o seu psicológico bom, cara, você pode tá 110%, o teu braço vai travar. O Léo Souza tá andando bem solto. Eu já vi ele ontem andando e hoje é de novo. Ele veio de trás, tá passando o pessoal ali atacando o PP agora. O Léo Souza tá 0.9 atrás do PP e o Fred... O Dunca abriu 2.1 do Fred e o Fred pro PP tá com 1.6. E o PP eu tô achando que ele tá andando... Ele ainda tá muito tenso, muito nervoso, tá andando... Tá andando muito sentado nas frenagens de curva. Então é... Às vezes, da metade da prova ele vê que consegue... A velocidade dele aumentou, ele vai se soltar um pouquinho mais. Talvez pode crescer do meio da bateria pro final. Mas é... É igual a gente fala, corrida é corrida. É muito... É muito estresse, nervosismo. O terreno tá duro. A pista tem uns trechos que tão gradeados, daqui a pouco vai começar a comer, vai começar a esburacar. Aí que vai começar a fazer a diferença do posicionamento, técnica, preparação física. Quem que é o quinto agora? O quinto é o Muguinho. O Muguinho. Também era um piloto, morou um tempo fora, agora voltou pro Brasil. Não, tô no do Veloc... Ah não, mas tá no Velocron as News, agora que eu fui ver. É que eu fiquei preocupado pra ver o que tá acontecendo, não era pra tá. Eu coloquei CBMTV, mas agora que eu fui ver. É, acho que eu já... Tá dando audiência pros outros, já entendi. É, agora tá certo, agora vocês vão me ver de frente. Desculpa, grupo. Fazendo desculpa a clã, que os youtubers falam clã, né? Não sei, não sei o que eu tenho. Ah, foi valentinho. É, agora tá a mesma imagem. Tá boa? Aí sim. Só tem que ver as perguntas aí. Tá tudo certinho, todo mundo só acompanhando. O Gabriel Andrigo e o... E o Rene caiu na disputa dos gaúchos, macho. Ó, o Mauro comentou ali, lembrando que as dois tempos é muito mais difícil de tocar em termos de potência. As dois tempos tem 43 cavalos e as quatro tempos tem de fábrica... De fábrica chega a 45 cavalos. Fora os venenos. Sim, sim, sim. É... As duas motos que você consegue ganhar, né? Cavalaria, né? Com preparação, tudo. Então, vai ter os pontos... Os prós e os contras, né? Vamos dizer assim. Peguei legal do Reneca com o Gab aí, né? Aham. O Gab é um outro também que... Que é o piloto que tava... Tava a pré-temporada inteira aí desde dezembro, janeiro, nos Estados Unidos. Treinando-se, preparando, correu o loretta lá. Então... O Paulo Henrique perguntou ali se o Dunca está pontuando e vai fazer todo o campeonato. Pontuando, tá... Se ele vai fazer todo o campeonato, eu acredito que sim. Eu acredito sim, porque as duas já tá, né... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se ele ia fazer ou não, por causa da parte da diversão dele, que ele quer andar pra se divertir, coisa assim. Mas acho que a JP Racing, acho que você animou pra caralho nesse final de semana, cara. Ganhou a primeira etapa. Hoje já tá liderando a segunda bateria da segunda etapa. Então é bem possível, né? Eu acho que a JP Racing, eles vão sair daí mais animados ainda. Ah, quando os resultados vêm, né... O time... As coisas começam a melhorar, vamos dizer. Ó, o Phil Pereira colocou ali, ó. Lembro que o Leandro disse que o BP era o cara da vez. Acho que ele não contava com o retorno do Dunca. Não, acho que é só a primeira etapa, né... A gente já viu muitos pilotos começar o campeonato a milhão e depois decair. Tipo, ou o cara começar o campeonato e ter algum problema. Eu me lembro do Ryan Dunge, acho que em 2011, 12. Ele ganhou o primeiro ano dele do Supercross, foi pro Motocross. O melhor resultado dele, ele fez uma oitava e um sexta. Na primeira etapa. Na primeira etapa. Na outra, depois ele não perdeu, acho que ele não perdeu nenhuma bateria. Entendeu? Então é... É corrido. É corrido. A cabeça do cara... Eu acho que você tem que ser, igual... O cara tem que ser... Se ele não conseguir ser o 100% dele, pô, ser esse 95, não deu 95, 90. Tem que saber, tipo, tentar conquistar o maior número de pontos possíveis em cada etapa. Se não deu pra vencer, bora, vamos pra próxima e... Bola pra frente. Tá tentando. Tá tentando. Vamos ver como que tá a frente ali. Dunge tá com dois segundos na frente. E o Fred pro PP já abriu três segundos. É, o Fred... Acredito que, tipo, não tem nada ganho pro Dunge. Agora vai começar a contar... Ai, o cara perdeu o equilíbrio ali, entrou na frente do Rênica quase. É... Vai começar... Ah, o Cine 25. Vai... Vai começar a contar agora a preparação. Já é o terceiro dia de provas deles, né? Toda a tensão, nervosismo, entre outras coisas. Por uma... Pô... Ah, a mesma coisa que você vai treinar. Você vai treinar na tua pista? Beleza. Ah, não, cara. Eu treino aqui três dias, nem canso. Aí chove, gradeia, molha. A pista fica totalmente... Você fica nervoso? Cara, você treina uma bateria num dia, parece que você treinou o dia inteiro. É muito complexo o nosso esporte. E tá legal essa disputa aí que o Rênica tá procurando... Procurando onde passar. É, onde passar. E o mais legal é que ele não tá perdendo tempo, ele tá sendo efetivo em tudo. Então, o mais bacana é isso. É, toda mudança que ele faz, ele consegue manter ainda próximo ali do Andrigo, né? Então, qualquer erro do Andrigo aí, ele vai executar, vamos dizer assim. Bom, pega entre eles, incrível, né? O Valério Neto com a gente aí. Esses dois disputam há muitos anos, né, Valério? É, grande pega, pega de piloto de experiência, grande piloto... Ah, o teu barbeiro falou pra você ver olhar o teu WhatsApp aí. O meu barbeiro? É de uma espada muito forte do motocicletário brasileiro. Que corrida legal pra começar o domingo, hein? Porque tá rolando a Copa TCC de Enduro em Bocaiuva. Pediu, vamos mandar um abraço pra galera do Hospital AgroCars. Tamo junto. Bocaiuva tá rolando o Enduro no Cachorro Louco. Quinta-feira rolou o briefing aqui no canal com a gente. Top. Agora o Duncan já abriu um pouquinho mais, né? Botou quatro e meio. O Enzo lá de cima, lá do Açaí Vitanati. Provavelmente deve ter sido um tombo muito parecido com o do Anto. Nisso que eu ia falar, foi bem na recepção do salto. A chegada aqui tá bem duro, batido no chão. Tanto que na sexta eu achava que tava mais perigoso ainda. Tava molhado, né? Tava molhado, né? Esse terreno espelha muito rápido. Agora a gente tá vendo essa bateria, acho que vai ter manutenção. Mas acredito que pra Elite já vai tá bem seco, bem duro. Isso é um reflexo do que ele apresentou sexta-feira, né? Ele fez um corridão sexta perfeito e ele tá muito à vontade com o motocicleto. Legal, eu acho que ele falou, o Fed não tá deixando barato aí pro... Pro Dunca, né? O Dunca vai ter que começar a ser... É, e o Pepe também não vem muito longe dos dois agora. Parece que já deu uma... Já confirmou os tempos aqui. Cinco segundos. Cinco segundos, né? É, no visual parece ser menos. 4.4 o Dunca abriu do Fred e 5 segundos abriu o Fred pro Pepe. Uhum. E o Léo, o Léo do Rico ali pro... O Leonardo Souza, aliás. O Léo Souza pro Pepe também próximo. Tá 700 aqui, acabou de aparecer na imagem. Tá bem próximo. É, mano, teve 4.3 o Fred pro Dunca essa volta. Uhum. É, o Pepe tirou um pouquinho, ó. Já baixou pra 4.5. Às vezes pegou algum redatário, algum ponto da pista, aí ferrou. Mauro Porte. Parabéns pela transmissão, Motocross Podcast. É meu companheiro de pedal, kkkk, já ouvi todos. Aí, ó, mais um amigão nosso aí do Spotify. Todos os nossos podcasts, pessoal, estão nas plataformas de áudio aí. E a maioria escuta pelo Spotify. Obrigadão pelo carinho aí, Mauro. Tamo junto. Dos cinco primeiros, o mais rápido da última volta foi o Pepe. Ele virou um 28.8. Um 29.4 pro Dunca, 29.3 pro Fred, 29.8 pro Souza e 30.9 pro Muguinho. Então, o Pepe foi o mais rápido dos cinco primeiros ali. Melhor tempo, por enquanto, tá sendo do Dunca, virando 1.27. Só que são alguns décimos só de diferença pro Fred, hein. O Fred também virou 1.27. E o Souza também 1.27.5. 1.27.5. Próximo ali, na volta dos três. Só o Pepe aqui virou 1.28, é melhor. Só que o Pepe vai ganhando nessa constância, né? É, às vezes ele, igual eu falei, na sexta-feira, ele é um piloto que às vezes não tem o ritmo mais rápido, porém ele consegue se adaptar, se ele largar bem, ele consegue pegar o ritmo do pelotão, as linhas, essas coisas, e vai crescendo durante as baterias. E aí, parece que ele tá mais próximo ainda do Fred. Do Fred agora, é. A pista começa a comer, começa a ficar mais teto. Nessa volta, já o Fred já voltou a virar 1.27, o único que virou 1.27. Pô, o nosso amigo da 125. Pô, caiu. Roberto Pérez. Roberto Pérez. A rabeta, fizeram a rabeta dele. Mais um que chifrou a terra aí. Essa curvinha tá bem técnica, a curva do Pit Stop. Tá, bastante canaleta ali, né? Uhum. Você não andou lá ano passado também, né? Não teve ano passado, 2019 teve. 2019 teve. Você andou? Foi. Andei, fiz um terceiro e um quinto. A pista é a mesma? Mudou muita coisa? Mudou pouca coisa, mas o Leal, a volta em si é o mesmo, ó. O Souza começou a ficar bastante. E o Fredinho tá começando, tá mantendo ou abrindo do PP. O Fred tirou um pouquinho do Duncan e abriu do PP na última volta. E o PP abriu do Souza também. É, o Fred parece que tá bem agressivo. Essa pista é lá no mesmo lugar que a gente foi naquela corridinha uns anos atrás? Não, é em outro lugar. É, em outro lugar. É, o Rennicka foi pra nono aí. O Germano passou ele. O Germano. Eu chamo ele de Germano. Deve ter errado ou caído, então. É o Gabi, aquele americano, brasileiro. É o Gutierrez, é isso aí. O Cassarote, me lembro, que caiu bem nesse ponto da pista. Ela espelha bem na entrada do salto ali. O Héctor atacou ontem o Fabinho. Também escapou à frente da moto. Então, é uma coisa que a gente não controla. Aconteceu com o Anthony também. Às vezes ela traciona, às vezes não traciona. Então, fica bem complicado isso daí. Tipo, ela traciona uma, duas voltas, você vai criando confiança. Ah, não, dá pra atacar um pouquinho mais. Aí, de repente, você perde tudo. Ó, o Fred tirou mais meio segundo do Dung com essa volta. Tá tirando de pouquinho em pouquinho, ele tá tirando. Faltando dez minutos, mais duas. É, agora vai começar a contar a parte física. Faltando treze, doze, treze minutos. E aí, o PP ficou do Fred. O Fred é o piloto mais rápido no momento. E o legal do Fred é que ele tem umas técnicas. Ele usa bem as pernas. Às vezes ele corre até a metade da canaleta em pé. Em estilo bem europeu. É bem bacana, assim. É um piloto que vem evoluindo a técnica. Legal. Mas é um piloto também que... Às vezes tem os seus altos e baixos. Hoje, como eu falei, largou bem. É o extremo demais, né? Às vezes você vê, cara, cadê o Fred? Pô, tá lá no rabo do macaco. E, às vezes, o cara, ele tá colado com o pessoal, tá na frente e vem pra cima. Eu não sei, não. Acho que o Fred caiu, hein? Caiu. 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 O PP já é segundo. Eu vi na hora... Na hora que a gente falou do cara, ele já... Na hora que eu vi que o... Que o Dunca fez a curva da largada aqui, eu não vi. De repente, ele saiu. Ele saiu. Eu falei, puta merda. É, ele ficou. O PP já é segundo. Agora, nós temos uma distância do primeiro pro segundo colocado. Do Dunca para o PP de 10,7 segundos. É, agora o Dunca... O Fred voltou em quarto. É saber administrar. Ele tá colado no Léo ali, apareceu na imagem aqui. É saber administrar isso daí, essa vantagem e aproveitar, né? O 100% no campeonato até agora. E aí, Janzinho? Oito segundos... Oito minutos, mais uns três minutos ali. Onze minutos total de prova e dez segundos. O que você me disse? É o que eu tava falando agora. É saber administrar, não cometer nenhum erro. Às vezes, vamos dizer assim, três, seis, três, cinco... Mais sete voltas, vamos dizer assim. Se o Dunca saber administrar aí quatro voltas, as últimas voltas é tranquilo. Até, às vezes, até o PP mesmo, até o pelotão já vê puta, cara. Não vale a pena atacar, né? É, até, por mais que tente o ataque, não vai conseguir... Chegar. Chegar. O Dunca já abriu mais um segundo. Mais um segundo. Onze ponto seis. Tá mais rápido que o PP. Mauro Porte, não deixa eu elogiar o Dunca, não. Fica quieto, já. É igual o sexto que a gente tava falando, né? Quando a pessoa vai cair, eu já falo antes, né? Vai cair, né? Blah, blah, show. O Eduardo Rubio mandou aqui, ó. Será que o Bob já mandou o Fredinho atacar? Ontem o Anthony caiu depois que o Bob mandou ele atacar. Não, Mauro chamou você de pé frio. É, na imagem o PP. Quanto é a diferença do Souza pro Fredinho? Cinco segundos. Cinco segundos. O Fred deve ter travado o braço, alguma coisa. O Tom pegou. É igual eu falo, às vezes você tá andando, você tá correndo a pé na esteira, 15 por hora, de repente você para, para pra 10, pra 10, o cansaço vem e pega na hora. Então, às vezes o tombo... Vai ficar quebrado no ritmo, né? Quebra o ritmo, o cara tem que, às vezes, pegar a moto e voltar a forçar 110% de novo pra o ácido lático não pegar. Ó, o Dudu colocou aqui, ó. Elogia os gringos da MX1, Jean. Nem tá precisando. O PP devolveu um segundo no Duque, mas acho que agora o Duque já começou a... Administrar. Administrar um pouquinho mais. Galera, tem um áudio pra pôr aqui. Posso pôr? Bom dia, como é que tá, moçada? Tô assistindo aqui, ó. Se a tigrada junto aí não vai dar coisa boa não, hein? Jean, E Andrews... Hum... Sei não, viu? Coisa boa não vai sair desses dois aí. Abraço pra vocês aí. Até mais. Tchau, tchau. William Guimarães, acabou de mandar pra gente aqui. Guava, velho. É, o William ganhou ontem, né? Ganhou. Sábado, sexta-feira, ele teve grande chance de ganhar a MX3, cometer uns errinhos ali. Corrida é corrida, né? É um ótimo piloto aí, que tá tendo uma oportunidade agora na KTM ProTorque. Então, a gente espera ver hoje ele também alinhar na MX3 aí e fazer um bom resultado. Estamos torcendo por ele. Jeanzinho, o Fred tirou um segundo e meio do Souza na última volta. É. Tá 3.5 agora. Tem chance de recuperar. Ah, claro que dá. Até a corrida só acaba depois da bandeirada, né? É. Até a última curva tem que... Até a última curva tudo pode acontecer. Bom, o final das 50 cilindradas ontem foi... Foi, eu não vi. É, eu vi depois de um resultado que foi 200 milésima. Então, 200 milésima, cara, roda, roda. Cara, foi resolvido na última curva. Cara, foi sensacional os molequinhos acelerando. Foi bonita prova. É, foi o 300 e o 274, o Gui aquele que... É, o Gui, o Boz. E o outro é o pilotinho do Fred, do Guedes, não é? Esse 300, né? Piloto do Guedes. Não sei. É, o Heitor. Heitor, não lembro o sobrenome dele. Não lembro o sobrenome dele. Eu também não... 300. O número acho que é meio parecido, enfim. Tomara que seja um dois pelo do Paraná. A 50 foi legal, cara. A 50 foi legal. Ó, o Rênica tomando uma volta e o Tom não deve ter sido bem, bem forte dele. É, o Henrique Henrique tá em décimo. É, perdeu mais uma posição depois do Tom. Marcelo D'Aurico, não é? Joaquim Neto em oitavo. Germano em sétimo. Gabriel Andrigo em... Atualizou aqui, em sexto. Renato Matos em quinto. Fred em quarto. Léo Souza em terceiro. Pepe em segundo. E Lucas Nunca em primeiro. Outra coisa que vale a gente falar e também não se emocionar, mas ver que como a história do esporte é muito legal. O oitavo lugar é o Joaquim Neto. O pai dele é borracheiro. Então, eu me lembro da Copa Minas estar disputando lá. Correu muito 2014, 2015. Tá certo? Eles tiveram muita ajuda do pessoal. Mas são uns guerreiros aí. O pai acho que faz de tudo pro moleque estar no meio. Não é o único, né? O único pai, né? Como a gente fala, a gente comentou sexta-feira. O sucesso de muitos pilotos vem através da família, né? Do empenho de toda a família. O meu foi assim. Do Endres, por muito tempo, foi assim. E ele não é nada... Não é muito diferente. É um replay aí. Só que... Não mostrou quase nada. Não mostrou nada com coisa nenhuma. É, eu vi o Souza saltando, amortecendo ali. Passou, havia um fundo assim. Sabe uma coisa que eu ia falar? Tava aparecendo a imagem da largada, assim, ó. E no fundo... Deixa eu voltar. E no fundo tem um campo, assim, ó. Eu ia falar... O cachorro correndo atrás de uma ave, cara. Eu ia falar o cachorro vai pegar a ave. Tipo, o cara passando de moto, assim. Lá no fundo o cachorro pulando na ave, assim. Mas eu acho que não conseguiu pegar. Trocou a imagem. 2.3 do Souza pro Fred. É, agora vai. Três últimas voltas aí. Três, quatro últimas voltas. Vai ser quatro voltas. Vai ser quatro voltas. Aham. É, o... O... Dunca agora... 10.8. Tá mantendo a diferença. Tá mantendo. Tá mantendo. Tá até olhando pra trás agora. Isso não é tão legal, mas... Atrapalha um pouco na concentração, mas... Com certeza ele tá conseguindo manter o ritmo aí. E os meninos não tão conseguindo ser tão eficazes quanto ele. Então tá com a prova na mão, vamos dizer assim. E o legal da 2 Tempo, ele tá conseguindo... Não tô andando na pista, né? A pista parece ser que tá aderindo bastante. Mas a 2 Tempo é uma moto mais arisca. É uma moto que é pra escorregar mais, né? Tipo, igual a curva que eu comecei a falar ali antes pra vir pro subidão da largada. É, o tempo tá seco, espelhado. Puta. Eu dei olhar quando eu tava treinando a 2 Tempo. Falei, puta. Aqui já... Com o pé atrás. Vai escapar, né? Aham. Mas então... É, ele tá mantendo firme, né? Não ganha ele errar, né? Tá. Tá bem bacana. Ele tá sabendo aproveitar tudo aí. As linhas dele também tá bem bacana. Tá fugindo bem dos buracos e sendo eficaz. 1.9, Souza, pro Fred. Baixou um pouquinho mais essa volta. O Júnior perguntou se o Anthony vai andar hoje. É, ele tava na lista dos treinos ali. Eu não sei. Ele fez quinto tempo hoje. Hoje é. Então ele vai andar. Então eu não vi, ele não postou nada ontem na internet. É, ele fez quinto tempo. Eu também pensei que não sabia se a... É, ele vai andar, sim. Aí o Dunca utilizando toda a... Embalando a moto, como ele faz por dentro lá e... E pra saltar as últimas duas costelas, ele tem que embalar a moto bem. E ele utiliza... Ontem eu tava assistindo o Amomotocross também. E tinha uma sequência parecida. E o pessoal falou até do Jet Lawrence, que é um piloto alto. Não tão quanto o Dunca, né? Mas o piloto alto ajuda bastante nisso nessa hora de embalar a moto. Colocar o peso lá atrás. E a técnica do diante é... É, impressionante, né? Todos lá, né? Não é só ele, né? Mas ele ainda é um a mais, né? Ele tem um a mais. Eu acho que ele... É... O do Dunca a gente fala, ah, o cara grina, ah, mas ele só tem vantagem. Não, não tem vantagem. Tipo, ele vai fazer curva, vai fazer... Ele tem que se movimentar muito mais em cima da moto do que um piloto pequeno. Um piloto menor. Vamos comparar o Dunca e o Paulo Alberto. O Paulo Alberto sofre um pouco mais, vamos dizer assim, de se posicionar nos buracos, o peso. E só que, porém, nas curvas, ele se movimenta muito mais rápido que o Dunca. O Dunca tem que ter muito mais força pra ficar de pé e se movimentar em cima da moto. Então, cada piloto tem um estilo, não só por ser uma pessoa diferente, mas sim pela estatura e entre outras coisas. 0.9 do Léo pro Fred agora. Ó, duas voltas. Duas voltas, hein, galera? Fred chegou com força pra cima do Sona. Quanto que tá o PP? O PP tá 11.9 atrás do... E tá 3 segundos na frente do Sousa. É, não dá pra dar tão... Não dá pra vacilar muito. Até porque o Fred tá empurrando o Sousa agora. O Bidu caiu bem no mesmo lugar que na frente do Cassarote. O Cassarote tá em recuperação também, né? Tá, ele caiu, quebrou a cavícola treinando. Fez cirurgia toda. Fez cirurgia, então, isso que eu tava até... Até conversando com a fisioterapeuta, que é a mãe do PP. E ele operou já faz um tempo e... Eu acho que a gente já viu no Moto Velocidade e no Motocross também muito. Eles operam e... Tipo, uma, duas semanas já conseguem andar. Mas já faz um bom tempo. Eu acho que no meu ponto de vista, acho que ele teria condições de andar, marcar alguns pontos, né? Mas eu não sei... Eu não conversei com ele, não sei qual que é a real situação dele, né? Às vezes tá se preservando também. É, pra falar a verdade, a gente pensa muito, ah, o campeonato, essas coisas, ah, correr, vencer. Mas, às vezes vale muito a pena. Uma coisa, tipo, o Andrew tá de prova aqui, quando ele foi campeão na 150, eu me lembro que ele correu... Você ganhou a etapa de Cachoeira, né? Com o braço, você tinha quebrado o braço. Não, foi em... A primeira, eu andei três etapas machucadas naquele ano. Mas eu me lembro que uma foi muito recente, assim, que você... Foi aí no Rio Grande do Sul. Você tirou o gesso, andou e, tipo, você fez terceiro, segundo. Fiz segundo. Foi aqui no Rio Grande do Sul, antes de ir lá na cidade. E o outro menino também foi o Leonardo Nunes, que foi campeão praticamente com o braço quebrado. Ele tirou pra correr. E só que, como a gente falou, o Andrews tinha 13, 14 anos. No meu ponto de vista, às vezes o caçador, ah, porra, não tô bem preparado, tudo... Não tô me sentindo confortável. É a melhor coisa você, assim, dar um passo pra trás, se preservar e terminar o campeonato bem, com grande chance de vencer, do que você cair novamente e quebrar o... Assim, quebrar a cabeça novamente. Comigo já aconteceu isso também, de tirar o gesso e ir pra corrida, cair e quebrar de novo. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Galera, o Dunka com folga, nove segundos. Eu queria ver a telinha do PP. Tá 0.8, a diferença do Souza pro Fred, na verdade, foi na última volta que eles passaram ali. O Dunquinha já deu um torto ali na mesa, agora na última volta, que foi... Essa é a última volta? É a última volta, já. Eu tô pergunto, eu pensei que tinha mais uma volta. Ah, não, tá tranquilo. É. Vamos ver se aparece a disputa do terceiro ali, do segundo. Escutar o Cristóvão pro finalzinho aí. E o mais legal, né, assim, tipo, a gente vem olhando isso, assim, o Dunka, o PP segundo... Nossa, chegou os três colados. O Souza de um colado. O Souza e o Fred de um colado. O Fred de um colado. E o mais legal, tipo, igual ano passado, ele não tava tendo o mesmo desempenho e ele tava muito mais bem preparado. E a gente, igual ele fala, realmente é muita verdade. Ah, eu tô aqui, eu tô me divertindo. Eu vim pra me divertir. Claro, tá num final de semana perfeito. Vamos dizer, perfeito? Não, mas tá num final de semana muito, muito legal, muito bacana, tendo ótimos resultados. Mas... Talvez na segunda etapa não seja assim. Entendi. Já começa a bater, puta, vou ter que... Querendo ou não, você treina, você se dedica, você faz, meu, meu foco é vencer. E isso acaba atrapalhando. Por mais que você, ah, eu quero me divertir, vencer faz parte da diversão também. Sim. Então, é... Pessoal, por favor, se inscrevam nessa bosta, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.